Fala galera do Gustavo TV, beleza? Hoje eu tô aqui com a mamãe, a mamãe tá aqui e o Rolum também, tudo contente, feliz, porque a gente vai fazer uma trollagenzinha básica, né? Ai meu Deus, é, nós vamos fazer uma trollagem bem básica e vocês vão ver, porque o que que acontece? O Gu, ele é muito medroso de errar, de perder alguma coisa e hoje era dia dele comprar as fichinhas de lanche na escola, porque como que funciona? Ele não leva dinheiro todo dia, ele já compra ficha pra alguns dias, né? Isso. E aí eu dei dinheiro montando pra ele, que dava pra ele comprar 10 fichas. O Bruno tá aqui pulando. E aí, ele chega e ele coloca no aparador da sala e todo dia ele vai, pega uma fichinha e leva pra escola. E eu vou esconder algumas fichas e vou perguntar se ele conferiu. E com certeza ele não vai ter conferido, eu acho que ele não vai. Não, ele não confere nada, ele não confere troco nem nada. Não, ele não confere. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou esconder algumas, vou deixar no meu bolso e vou chamar ele e vou falar que ele pegou errado. E vou começar a brigar muito, 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 muito com ele. Ele vai ficar nervoso. E aí a gente vai ver. Eu vou tentar posicionar a câmera em algum lugar lá pra filmar e vamos ver o que que vai ser. Beleza. Beleza? As fichinhas tão tudo aí. As fichinhas aqui, ó. Salgado. Salgado. Vou chamar ele lá. Eu vou esconder algumas, vou deixar só 4 fichas ali. Não, 4 é muito pouco, ele vai perceber. Vou deixar 6, vou esconder 3. Obu! Você conferiu as fichas? Eu não, eu já fiz o meu dinheiro de casa já. Ó, você... Você comprou 10, certo? Foi a gente que pediu. Isso, você usou uma, certo? Sim. Teria que ficar com 9. Vem aqui, conta aqui pra mim. Quanto tem aqui? 6. 6. Como? Cadê as outras, Gustavo? Não, mãe. Tá faltando 3. Não tem como que faltam 3. Ué? Mãe, eu já tinha 10. Você deu pra alguém? Pode falar. Se você deu, alguém não levou lanche? Você dividiu? Não, mãe. Então tá, Gustavo, tá faltando. Você me confere as coisas, cara. Mãe, eu juro. Mãe, eu juro. Eu não lembro que eu usei tudo. Então você comeu 4 lanches? Não. Gustavo? Não, mãe. Não perdi. Não ganhei nenhum. Obu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mãe, não tem como. Vai ver se não tem nenhuma mais na sua carteira, Gustavo. Entende. Você acha que meu dinheiro é pra mim? Cadê, Bu? Cadê? Mãe, eu juro. Eu não me assinei. Eu não me assinei. Cadê a ficha? Ele tinha que ter 9 fichas aqui porque ele comprou 10 e ele usou uma. Cadê? Quantas tem aqui? Perdeu a ficha aqui. Eu não perdi, pai. Tem 6 fichas aí. Cadê o resto? Você não conferiu? Não, porque ele já era tudo certo. Hã? Ele já entrega tudo certo. Eu tenho conferido. Tem que ver lá certinho, ó. E agora? Como é que eu não vou falar? Ela não vai falar lá pro homem lá. Ele vai falar. Eu entreguei as 10. E como você prova que eu entreguei as 10? É. Não confere. Ele está tendo. Não é. Não tem nada, não é. Bu, cadê as fichas então? Ai, não tem como. Ai, que tempo. Você não conferiu. Vai ver a minha mão que tinha mais. Como que tem mais? Você não conferiu? Por que você sabe que tinha mais? Por que eu tinha mais? É ainda aí, tá bom. Você não conferiu, Lu. Tem que ver a minha casa para as fotos. Boa, eles vão falar que não está entregando o seu produto. É uma boa pessoa. Mas não, você não conferiu. Então, mãe, eu vou lá ver. Eu vou lá ver o que você acha. Você vai ficar sem celular. Ai, não, que nada. Sabe o que você faz? Então, o lancheirinho do Baby Shark, do Bruno. Vai beber o lancheirinho do Baby Shark. Vai beber o lancheirinho do Baby Shark. Não vai descontar o lanche da descontra. Não tem responsabilidade, pessoal. Você é o irresponsável. Vai dar para pãozinho com presunto. Nossa senhora, tá só agado, só tinha. Agado. Ah, não, não para aí. E agora? O que você está rindo? Cadê a mãe? Ai, não. Acho que não vai lá. Ô, mãe. O que é? Eu digo, curva. Sim. Eu sinto e sinto que é muito irresponsável. Eu não perdi. Não perdeu. Então, cadê o que é isso, mamão? Eu não sei o que eu achei. Tá até o grumo do que eu não sei. Ah, o que aconteceu? Ah, trollagem, né? Trollagem caiu. É claro. Ficou com medo? Mãe, ó, eu vou levar a lancheirinha. A parte da lancheirinha, acreditei, né? Hã? Você ia levar a lancheirinha? Não. Pai, eu tô ficando assim, lanche daí, né? Não, você ia levar assim. Não. Ou você ia levar na sacola do supermercado. Eu vou levar na sacola, né? Você acha que ali ia ligar? O que? Ia levar na sacola? Não. Mas confere, viu? Tem que conferir as coisas. É para aprender a conferir. E se tivesse errado de verdade? E aí? E é, tem que dar um jeito lá, mostrar. Não tem jeito, Bu. Não tem como mostrar. Tem que conferir. Confira sempre tudo. Uma vez, cara, eu fui sacar dinheiro no banco, faltou 50 reais. Eu fui lá reclamar no banco. O que aconteceu? Eles ficaram com meus 50 reais. Você lembra disso? Lembra. O banco do Bradesco ficou com meus 50 reais. Aí, Bradesco. Ficou. Falou, ai, se sobrar no caixa, depois a gente devolve, ó. Algum funcionário deve ter pegado dinheiro. Por que isso? Porque o pai fez a besteira de conferir depois que ele tinha saído da porta para fora. Porque se ele tivesse conferido lá dentro, não tinha dado ruim. Não conferiu o dinheiro, galera. Eu saquei o dinheiro. Ficou 50 reais na máquina e não devolveram nunca mais. Então, tem que conferir na hora ali. Aprende. Tá. Se eu quiser conferir, confira as coisas, galera. Dinheiro aí, não sei. Qualquer coisa aí tem que conferir. Então, aqui foi o vídeo. Dá o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o amigo seu. E fui!